Se prepara pra levar um susto agora, tá? Olha só pra cá. Olha o de cozinha, pra você que tá fazendo almoço aí, 7h48. Ah, você prefere azeite, então? 18h99. Pelas contas que uma economista fez, o pessoal gasta quase metade do que ganha só com alimentação. Os preços aumentaram muito do ano passado pra esse ano. E eu vou te falar uma coisa, não foi ninguém que me contou, não. Eu fui ao supermercado e vi pessoalmente os preços. A tal da inflação virou um terror na vida do brasileiro, viu? Laranja Bahia, 7h99 o quilo. Leite condensado, 7h89 a lá. Azeite extra virgem com só 250 ml a 18h99. O preço dos alimentos dá um verdadeiro terror. Esses valores aí, a gente conseguiu no supermercado de Santo Antônio, em Vitória. Mas a situação não dá muito diferente em outros pontos da cidade, não. É o que aponta uma pesquisa do Proconta Capital. Os preços, eles aumentam. Reduz? Muito pouco. Ele não volta o que era antes, o que aconteceu com o preço do feijão. O preço do feijão subiu. Ele reduziu, ele voltou o que era antes? Não. Em julho, o trabalhador gastava quase 47% do salário nas coisas básicas para sobreviver. Em agosto, isso subiu para quase 49%. A gente está tirando dinheiro de um salário mínimo que não tem acompanhado a alta no preço dos alimentos. Já que tem coisa ficando mais cara com um mês de espaço. E o salário só é reajustado uma vez por ano. E nem tem sido lá essas coisas. Os preços dos produtos estão aumentando em uma proporção além do salário. Então não consegue ser compatível com o valor que nós pagamos hoje no mercado. Por isso que tem essa defasagem aí entre os preços dos produtos e o salário que o trabalhador recebe. Na pesquisa do Procon, destaque para o óleo de cozinha. Em agosto de 2020, o menor preço era o de R$ 3,94. Nesse ano, no mesmo mês, R$ 7,48. Em um ano, quase dobrou. Mortadela, no mês passado, foi encontrada por R$ 6,69 o quilo. Em agosto, agora, R$ 14,98. Com quase 124% de aumento, não tem bolso que aguente. É por isso que vale a pesquisa para continuar a fechar a conta. Não é não, Sr. José? Primeiro eu rodo, pesquiso. Aí aquele que estiver oferecendo o melhor preço, aí é onde vai cair a moeda. O Edivaldo estava com a listinha na mão já com as marcas que gosta de comprar. Mas isso não quer dizer que ele levou tudo, não. Se você chegar aqui e a tua marca preferida estiver cara, o que você faz? Eu vou optar pela mais barata, né? Tem gente, né, meu irmão? Não tem, cara. Tá difícil. A gente vai ver a qualidade está batendo mais ou menos com a que a gente costuma comprar e preço também a gente opta pela mais barata. Dona Dalgisa estava numa animação que só venda. Olha só, mesmo com um jornalzinho de ofertas na mão, ela teve que trocar o produto preferido por um outro mais barato. É o jeito. As coisas estão muito caras. Gás caro, luz sobe todo dia, tudo está muito caro. E o salário? O salário está igual ao professor Raimundo, ó. É, Dona Dalgisa, só rindo mesmo para não chorar. E olha que a perspectiva não é das melhores, não. Está difícil ter esperança de que os preços caiam. Nós temos que organizar nossas cocas. Verificar qual o mercado, quais são as opções que nós podemos fazer para que isso reduza o nosso gasto. Então, verificar qual é o cardápio da semana, substituir as marcas, né? Então, nós podemos trocar essas marcas, substituir os produtos, de que forma? Se o preço do chuchu está alto, nós vamos consumir o repolho, só um exemplo. Reduzir o pagamento com cartão de crédito, porque a gente tem aquela ambição, vou pagar com cartão de crédito, a gente se alimenta, a gente come e depois a gente paga. Ei, Zeca Pagodinho, está difícil comer mortadela, pelo que a gente viu aí na reportagem. Imagina comer caviar, gente. Uma outra dica da economista é frequentar as feiras. Tem produto como verduras e frutas que são vendidas a um preço mais baixo na feira livre. Tem que pesquisar tudo antes de comprar, tudo lado a lado, de ponta a ponta na feira, tá bom? E eu queria fazer um relato aqui, que uma vez eu estava fazendo uma compra no mês passado e eu vi um casal olhando o preço do arroz. A mulher olhou para o rapaz e falou assim, é, não vai dar para levar o arroz não. Então, a gente levou com bom humor aí esse assunto, mas é muito difícil para muita família, está sendo difícil encaixar esses gastos no salário mínimo, viu gente?